Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, mulheres. Mito ou verdade que a menopausa ajuda o aparecimento de varizes? Quem responde essa pergunta é o doutor Ricardo Martucci. Boa tarde, doutor Ricardo. Olá, Maíta. Boa tarde. Respondendo a pergunta, se na menopausa aumenta a presença de varizes, Sim, é verdade. Por quê? A menopausa ocorre entre 40, 45, 50 anos de idade. E já nessa faixa etária, 50% da população em geral tem varizes. Com 70 anos, quase 100% vai ter manifestação de um grau de varizes em menor ou maior intensidade. Por que isso ocorre? Porque no decorrer dos anos, há uma diminuição do colágeno na parede dessas veias e isso faz com que haja uma fraqueza nelas, promovendo dilatações e consequentes varizes. É também importante essas oscilações hormonais com queda da produção de estrogênio, que vão causar um desajuste na parede venosa, levando, ajudando também, contribuindo para a formação das varizes. Obrigado, Maíta, pelo convite mais uma vez. Um grande abraço. Obrigada pela participação, Dr. Ricardo.